Alô amigos, esse é o canal Roberto Kodama, trazendo mais Santos para você. Olha a informação, 21 milhões de reais, o lateral direito que o Santos precisa, empresário de Gilberto, expõe futuro do jogador. Vamos saber detalhes dessa informação neste vídeo, mas antes eu peço a você, meu amigo, alô torcedor do Peixe, te inscreve no canal, dá joinha, deixa o seu comentário e compartilhe este vídeo. Gilberto foi campeão do Campeonato Português com o Benfica e Santos sempre tentou a chegada do atleta. Após conquistar o título do Campeonato Português na última rodada, o Benfica considera a saída do lateral Gilberto. O brasileiro tem contrato até junho de 2025 com a equipe encarnada, mas teve seu nome especulado em diversas equipes pelo futebol brasileiro, entre eles o Santos. Bahia, Vasco, Atlético Mineiro, Palmeiras, Flamengo e Santos foram algumas equipes sugeridas para o seu futuro. Segundo a imprensa portuguesa, o Benfica deseja receber algo em torno de 4 milhões de euros ou 21,63 milhões de reais. Pela liberação do atleta, o empresário de Gilberto não descartou uma volta ao Brasil. Realmente, alguns clubes do Brasil demonstraram interesse concreto no Gilberto durante a última temporada europeia. Porém, o Benfica foi irredutível e não aceitou negociar na ocasião. Essas equipes seguem monitorando o jogador e, em caso de avanço, a situação será levada aos dirigentes portugueses. Novamente, iniciou o empresário. Em seguida, Alain Espinosa não descartou a possibilidade do seu agenciado retornar ao futebol brasileiro. Sempre existe a possibilidade de um retorno ao Brasil. Estamos constantemente procurando o melhor para o atleta e, portanto, nenhum cenário está descartado, afirmou. Segundo Cabine Desportiva, no Twitter, Benfica considera vender Gilberto neste verão. O empresário do lateral tenta reduzir o valor pedido pelo Benfica em janeiro de 4 milhões de euros, informa o portal Goal. Gilberto disputou 35 partidas nesta temporada pelo Benfica, marcou 4 gols e deu 1 assistência. Aos 30 anos, ele deixou o futebol brasileiro em 2019 a pedido de Jorge Jesus após se destacar com a camisa do Fluminense. Ele tem passagem também pelo Internacional de Porto Alegre. O camisa 2 chegou a ser especulado para a convocação da seleção brasileira. Tá aí, bom lateral direito, bom defensivamente, bom no apoio. 21 milhões de reais é o lateral direito que o Santos precisa e o empresário de Gilberto expõe o futuro do jogador. A informação é que o Santos monitora o jogador desde o início da temporada. Se você gostou do vídeo, dá joinha, dá joinha que sempre apoia o canal. E o mais importante, meu amigo, alô torcedor do Peixe, te inscreve no canal. Te inscreve no canal porque aqui no canal, Roberto Kodama sempre tem informações importantes do Santos para você. Muito obrigado, beijo no coração e fique com Deus.